A tarde de hoje foi de Salão de Beleza para 28 meninas. O programa Vida Plena, da Legião da Boa Vontade, busca contribuir para um envelhecimento saudável e com autonomia. Reforçar a autoestima é parte disso. Nesta sala, todas de azul, as 28 meninas têm muita história para contar. A tarde era dedicada à beleza das unhas. Eu toda a vida fui vaidosa. Gosto de estar arrumado. Meu cabelo sempre cortadinho, minhas unhas bem limpinhas, bem feitas. Em parceria com uma empresa de cosméticos, o projeto levou cores e alegria para o lugar. Num grupo cheio de Marias, a Maria da Conceição adorou a oportunidade. Melhor não é possível. Se eu ficasse em casa, eu estava chorando. Eu ia no TV chorando. Fazia o quê, né? Dona Jacira, que já estava com as longas unhas prontas, ainda assim não deixou de ir ao encontro. A gente se sente bonita. Mesmo não sendo, mas se sente. É muito bom. O projeto organiza ações como esta o ano todo e sempre leva em conta um tema atual. Cada mês a gente trabalha uma temática diferente, dependendo da necessidade dos usuários. Então, mês da mulher, o próximo mês nós vamos estar trabalhando os processos de reciclagem. Depois, tudo aquilo que vem se passando na comunidade. Então, elas vêm trazendo as temáticas. A gente faz uma pesquisa geral com todas dentro do grupo. E aí sim se define o tema que vai ser trabalhado no mês. Março, o mês da mulher, deve lembrar também que todos envelhecemos. E não por isso devemos perder a autoestima. Para que mesmo com a passagem do tempo, sejamos todas sempre meninas.